Seja bem-vindo E o muito sem Deus é nada Não repare minha estrada esburacada Ela é trilha de boiada, ela é rota de tropeio Quando chove é uma lama grudadeira Quando é sol vira poeira, parecendo um fumaceiro Seu carro moço é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim A minha água vem da ponte, não tem cano Café coado no pano, meu açúcar é rapadura Mas é da boa, feita de cana caiana O melado dessa cana, adoça qualquer margura Se o senhor não tá com pressa, eu vou mandar Minha véia preparar um franguinho com quiabo Aqui na roça eu não tenho tal do uísque Pra abrir o apetite eu vou buscar um esquentarrabo Seu carro moço é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim Agora que a gente já forrou o peito Se quiser eu dou um jeito pro senhor fazer o quilo Não se preocupe, não tem barulho de nada Aqui na minha morada é só passarinho e grilo Tem uma coisa que eu vou pedir pro senhor Pra me fazer um favor na hora que for embora Fecha a porteira que me serve de escudo Pra proteger o meu mundo desse mundo lá de fora Seu carro moço é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim Seu carro moço é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim Voltando pra minha terra eu renasci Nos anos que fiquei distante e acho que morri Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros Que ao cair da tarde num velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola afinada e na voz doendo perfeito Longe eu não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tive ilusão Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar a porteira, mate o perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Virou meu encontro A felicidade misturou o meu pranto Com o arvalho da noite desse meu lugar Ganhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão Correr pelos campos floridos Feito menino Esquecer as mágoas e os tizadinos Que a vida lá fora me proporcionou Ouvi o sapiá cantando E a juriti E a felicidade de um bem te vi Que parece dizer meu amigo voltou Mas voltei, mas voltei Eu voltei E ao passar a porteira, mate o perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu pranto Com o arvalho da noite desse meu lugar Toda vez que eu viajava pela estrada de orfim De longe eu avistava a figura de um menino Que corria pra a porteira Depois vinha me pedindo Depois vinha me pedindo Toque o berrante seu monstro Que é pra ele ficar ouvindo Quando a boiada passava e que a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda Ele saia pulando Obrigado boiadeiro Que Deus foi acompanhando Pra aquele sertão afora Meu berrante a tocando Nos caminhos desta vida Muitos pinhos encontrei Mas nenhum calor mais fundo Do que é isso que eu passei Na minha viagem de volta Qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada E um menino no avistei Apiei do meu cavalo Num ranchinho Veio a chão Vi uma mulher chorando Quis saber qual a razão Boiadeiro veio tarde Veja a cruz no estradão Quem matou o meu filhinho Foi um boi sem coração Lá atrás banda de ouro fino Levando o gado selvagem Quando passo na porteira Até vejo a sub-imagem O seu randido tão triste Mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro Desejando o lindo aviar